Nós trazemos muitas histórias complicadas do passado, muitas lesões que a gente causou ou que causaram, não é? Como diz Leão Deni, o nosso desenvolvimento é as escuras, então a gente esbarra em muita gente, sem saber que está machucando, e somos esbarrados por tantos outros, sem eles terem noção do quanto dói, o quanto nos machucam, o quanto nos ferem. Então nós temos a nossa alma cheia de band-aids, sabe? Eu imagino. Uma vez o De Luca disse, somos pássaros feridos, eu adorei essa metáfora, somos mesmo. Nós temos tantas dores que a gente não tem noção delas, que quando a gente encontra alguém para nos abraçar, a gente fica até com medo de receber o abraço, porque vai que dói naquele lugar, não é? Então nós temos dificuldade de receber, sabia? Diz a Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, que nós temos medo de amar. A gente tem tanta vontade de ser amado, mas na hora que aparece a possibilidade disso se verificar, e se eu for abandonado? E se eu não conseguir corresponder? E se eu não conseguir amar inteiramente? E se eu não gostar? E se eu não conseguir ficar? É tanto isso que aí o outro já até desistiu, já foi, né? Então a gente fica assim, procrastinando também no amor, que dirá nos outros assuntos da nossa alma. Então a dor repara, ajuda a gente a se libertar dos pesos do passado, porque a nossa alma não consegue se pacificar enquanto tem algum coração machucado por nossa causa. Enquanto tem alguém que sofre, porque a gente disse algo, porque a gente fez algo, o nosso coração não descansa. Então nós precisamos dessas experiências. Precisamos nos reencontrar com esses corações doloridos, para a gente poder dizer, olha, sinto muito, não leva mal. Quando aconteceu aquilo, eu não estava muito bem. Eu não estava inteiro como eu estou agora. Então será que eu posso fazer algo que eu possa reparar isso? É isso que a gente faz no mundo espiritual. E aí a gente combina de ser mãe, combina de ser irmão, combina de ser pai, combina de ser filho. Aí a gente vem, para reparar, a gente prometeu. Aí a gente encontra, vai começar a conviver. Ai, convivência difícil. Eu amo tanto, não consigo chegar perto, como dói o coração. Aí o Leão Denis diz que temos quatro tipos de dor. Um deles é a ferida do coração, é isso.